E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde sobre o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida enfim, com hábitos realmente pra implementar no seu dia a dia e no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre como você pode identificar hábitos que podem estar prejudicando o seu sono, tanto na quantidade quanto na qualidade e tem alguns que talvez até aparentam que você esteja dormindo bem mas que na verdade não, que está prejudicando que mais cedo ou mais tarde vai realmente cobrar uma conta de você e aí nessa questão é importante você entender que o sono é um dos hábitos, dos pilares da vida pra você realmente ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida e ele é o maestro da nossa orquestra hormonal, dos nossos neurotransmissores pra realmente produzir, regular seu humor, regular seu nível de estresse, de ansiedade no seu dia a dia e realmente impactar de forma direta ou indireta sua imunidade, sua memória, sua saúde cardíaca, seus batimentos, sua pressão seu nível e controle de glicemia, sua circulação sanguínea e tantas outras coisas então se você não dormir o suficiente, ou mesmo que dormir o suficiente, mas se o seu sono não for de boa qualidade ele vai ser... mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado a conta de você, né? não existe almoço grátis, tem esse ditado e realmente é mais importante ainda pra saúde porque realmente ele vai impactar de alguma forma ou de outra na sua saúde ele, como dito, ele é o maestro da nossa orquestra hormonal da nossa orquestra de substâncias produzidas pelo corpo tanto as boas e as ruins quando você tem um sono de ótima qualidade você vai reduzir de forma considerável a produção das substâncias boas a produção das substâncias ruins e vai aumentar das substâncias boas ou seja, você vai melhorar sua saúde, melhorar sua qualidade de vida e realmente ser uma pessoa com mais disposição com menos fadiga, menos cansaço com mais clareza mental com mais raciocínio lógico com memória tanto de curto quanto de longo prazo com mais facilidade pra perder peso e mais dificuldade pra ganhar peso ou seja, vai facilitar no processo de emagrecimento de manter um peso e um corpo saudável porque é muito mais do que estética a pessoa não ter gordura acumulada sem contar também que vai reduzir de forma considerável os processos inflamatórios no nosso organismo reduzindo os marcadores inflamatórios que aumentam de forma significativa o risco de doenças cardiovasculares de Alzheimer de sintomas e doenças neurológicas, psicoemocionais como Parkinson ansiedade estresse crônico depressão esquizofrenia problemas gastrointestinais e cachorro problemas gastrointestinais seja doença de Crohn síndrome do intestino permeável ou o que quer que seja enfim realmente o sono é uma das coisas mais importantes que você pode investir na sua saúde totalmente gratuito basta mudar alguns hábitos e ele é tão importante que nós passamos um terço da nossa vida nele ou pelo menos deveria passar né se for realmente para ter uma qualidade de vida adequada ó tem uma subidona aí então por isso que eu estou um pouco ofegante mas basicamente é isso é e agora eu vou comentar sobre os hábitos ou alguns gatilhos algumas ações que você pode estar cometendo no seu dia a dia aqui é uma praça do meu bairro que eu moro né é um parquinho de criança ali mas enfim existe alguns gatilhos que você pode estar desencadeando é um sono ruim de ruim qualidade né de péssima qualidade para você e também estar prejudicando a quantidade também porque nós devemos observar esses dois fatores se nós estamos dormindo o suficiente e se dentro dessa suficiência nós estamos vou terminar o vídeo ali naquele banco e se dentro dessa suficiência nós estamos tendo a qualidade boa né tem que levar os dois é no mesmo parâmetro no mesmo nível ó o parquinho lá atrás não sei se dá pra ver né porque esses dois realmente são importantes só que por exemplo claramente né por exemplo você dormir seis horas por noite essa não é a quantidade ideal para a extrema maioria das pessoas mas é muito mais importante você ter um sono de excelente qualidade por seis horas e manter essa regularidade do que você dormir sete, oito, nove horas e ter um sono de péssima qualidade ou mais ou menos né o de excelente qualidade mesmo que menos vai ter essas motos dá raiva hein mano vai ter enfim um processo de regeneração de reparação muito melhor para o seu dia a dia para a sua saúde enfim alguns hábitos que pode estar prejudicando é o seguinte primeiro você comer logo antes de dormir ou mesmo que não seja imediatamente antes de dormir mas poucos momentos antes né por exemplo a pessoa vamos supor que trabalha à noite ou sai do trabalho à noite chega em casa dez horas aí janta e vai dormir onze horas por exemplo então isso é altamente prejudicial especialmente se for alimentos industrializados que requer uma digestão mais prolongada uma digestão mais pesada se for um lanche uma pizza um rodízio pesado né não que o rodízio se for a base de carne enfim de alimentos da natureza faz mal mas enfim independente pode ser o alimento mais saudável não é recomendável você comer e logo em seguida ir dormir ou só o tempo ali de lavar a louça e ir dormir por exemplo você tem que dar um tempo aí mínimo de duas horas antes né de duas horas depois que você comeu pra você ir deitar e idealmente quatro horas ou seja se você dorme meia noite você deveria jantar aí no máximo pelo menos até dez horas e idealmente oito horas né que daria aí realmente as quatro horas antes pra realmente todo o processo digestivo ou pelo menos a extrema maior parte realmente a parte mais pesada já ter passado e também quando você deita o alimento não vai estar a favor da gravidade né vai estar ali no neutro mais ou menos ou talvez até um pouco negativo digamos assim e isso vai propiciar que o seu o alimento possa voltar possa regurgitar porque quando estamos fazendo digestão nosso estômago ele faz movimentos né pra digerir esse alimento então com esses movimentos dependendo também da quantidade que você comeu isso vai pode voltar né ali pelo esfínter tudo mais que vai ser aquele famoso refluxo claramente se você é novo ou enfim se você tem uma boa saúde gastrointestinal não vai acontecer no momento mas mais cedo ou mais tarde pode ser que aconteça mesmo que não aconteça de alguma forma sua saúde gastrointestinal vai ser prejudicada vai prejudicar digestão dos alimentos em geral a absorção dos nutrientes a eliminação das toxinas ou seja imagina você absorver menos nutrientes ou acumular mais toxinas só porque você comeu logo antes de dormir não deu o tempo necessário pro alimento realmente digerir descer né pelo seu sistema digestório comeu e mesmo que você não for dormir se for dormir é pior ainda mas mesmo que você acabe de comer e deite no sofá ou algo assim você tem que permanecer no mínimo sentado ou um pouco inclinado assim mas não deitado de fato né pra realmente contribuir aqui junto com a força da gravidade o alimento possa ser digerido mais rápido também e ir e descer mais rápido digamos assim pelo trato digestório então esse é um dos hábitos que pode estar prejudicando a qualidade do seu sono que talvez você não tenha se atentado outro hábito e que é muito comum nos dias de hoje é as pessoas dormir com o quarto com a luz acesa ou por exemplo vai dormir e deixa a luz do banheiro acesa ou alguma coisa na tomada a não ser que seja uma luz laranja e sem emissão de raios de luzes azuis que é o tipo de onda não necessariamente a cor da luz mas o tipo de onda que a luz emite isso vai prejudicar porque mesmo que você esteja com os olhos fechados aqui em volta dos nossos olhos em toda a nossa pele mas principalmente em volta dos olhos há receptores fotossensíveis que absorvem a luz a energia de luzes e realmente vai contribuir para inibir a produção da sua melatonina inibir a produção de outros neutrotransmissores e outros hormônios que contribuem para uma boa qualidade do sono então mesmo que você permaneça dormindo isso vai evitar com que você atinja os estágios mais profundos mais reparativos e regenerativos do sono também então se atente a isso porque esse é outro hábito que prejudica que as pessoas acham que a luz do quarto está apagada mas a luz do banheiro com pouco de reflexo isso pode sim estar prejudicando já foi mostrado que o mínimo de luz possível em contato com a nossa pele principalmente na direção dos nossos olhos dessas células desses receptores fotossensíveis pode atrapalhar aliás é muito melhor você dormir por exemplo ao ar livre com a luz da lua cheia que é bem clara só que ela tem muito menos emissão de luz menos de um lux que é a medida de luz pelo ambiente do que uma vela por exemplo do que um abajur do que uma luz lá do banheiro então que passa aí dos 10 ou 20 se eu não estiver enganado então esse é outro hábito que pode estar prejudicando seu dia a dia sua qualidade do sono se você realmente mudar procurar se adaptar dormir com o quarto totalmente escuro sem nenhuma emissão de luz nem do led do ar condicionado do led da televisão de roteador o que quer que seja seu quarto tem que ser o seu templo sagrado ele tem que ser apenas para você dormir ler e fazer sexo e luz apenas para esses momentos no máximo e alguns momentos antes de dormir no momento de dormir tem que ser absolutamente escuro se entra a luminosidade da rua pelo seu quarto coloca a cortina blackout e enfim faça isso faça esse teste não precisa acreditar em mim faça esse teste por duas semanas quatro semanas um mês porque você realmente vai perceber melhoras no seu dia a dia na sua disposição durante o dia na sua vitalidade porque realmente você vai ter um sono mais regenerativo outro hábito também é um silêncio total infelizmente tem vizinhos que não tem noção ou dependendo do local que você mora se é com outras pessoas enfim se é coisa que não está no seu controle ou que você pode conversar para tentar fazer um acordo mas mesmo se não for possível o que você vai ter que fazer é mudar que não é a situação confortável e possível para muitas pessoas e o básico é você adquirir um protetor auricular que seja confortável também para quando você virar na cama não atrapalhar os ouvidos e ficar desconfortável e mesmo que você não acorde mas também não evitar que você atinge as fases mais profundas do sono então basicamente é isso esses são os hábitos principais que pode estar prejudicando a qualidade do seu sono há vários outros tipos de alimentos específicos que você pode comer enfim se você tiver interesse estarei fazendo alguma parte 2 desse vídeo por exemplo também mas basicamente é isso se você gostou se essas dicas te serviu pelo menos faça o teste de 15 dias de 30 dias para realmente poder sentir a diferença e depois retorna aqui nos comentários porque com certeza o seu sono vai melhorar ok se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos se você gostou dá o like se não gostou dá o dislike comenta porque você não gostou o que eu posso estar melhorando e basicamente é isso ok tamo junto sucesso uma saúde de excelência para nós até o próximo vídeo falou galera tchau Obrigado.